Fala galera, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um serviço que eu vou fazer Eu vou desinstalar um equipamento que deu o defeito aqui, um Carre R22 E vou instalar um aparelho Eugene, que o gás dele é 410A E como lá tem infra, tubulação passada, eu vou ter que fazer limpeza no sistema Para poder estar utilizando a mesma tubulação Eu vou desinstalar esse equipamento, um equipamento convencional, que é uma sala de TI Onde é o CPD, né? E esse equipamento ele deu o defeito e o cliente vai desinstalar ele e colocar um novo Só que esse equipamento aqui ele é antigo, ele ainda é R22 Então eu vou ter que fazer a limpeza do sistema E eu vou tirar a evaporadora e vou mostrar para vocês como é que eu faço Eu já tirei fora a evaporadora E no caso aqui, como queimou o compressor, teria que limpar o sistema E como aqui também a máquina era R22 E o equipamento que eu vou instalar é 410 Precisa limpar o sistema E aí como é que eu faço? Eu interligo as duas tubulações, ó Eu peguei um tubo, coloquei um nipro do lado, um nipro do outro, uma soldinha E aí eu interliguei E aí agora eu vou lá do lado de fora Para poder estar passando o produto Para fazer, estar limpando a tubulação Porque se eu fizesse aqui dentro Eu ia fazer uma bagunça aqui Quem já fez isso sabe como é que é O óleo do compressor, ele é fedorento, vai sujar tudo aqui Então eu prefiro fazer lá do lado de fora que é mais tranquilo E aí depois que eu limpar, eu venho aqui e só tiro essas tubulações E eu já instalo a evaporadora Aquela evaporadora aqui do defeito Ela era dessa condensadora aqui É uma tri-split Aquela de convencional mais antiga Então ela deu pau em um dos compressores E eles decidiram ao invés de arrumar Colocar uma nova lá E aí eu vou instalar essa Elginho no local E aí eu tirei a tubulação Que estava conectada aqui E passei ela para esse lado E vou deixar o equipamento Instalado aqui desse lado No chão mesmo No pezão, igual todo a estando E aí o que eu fiz aqui Eu peguei na porca de um quarto Coloquei um nipple Para mim poder agora Colocar a mangueira Para poder estar injetando O produto Dentro do sistema Para poder estar limpando Conectei a mangueira Ali na tubulação No nipple que eu coloquei E aí a mangueira eu vou colocar no produto que eu vou usar No caso aqui eu estou usando o Ecomat Ele é um substituto Do 141B Que é o produto que a gente sempre usou para limpeza Como o 141B Ele é um Ele é um fluido refrigerante também Mesmo que a gente use ele para limpeza Ele é um fluido refrigerante E ele é HCFC Igual o R22 E ele está saindo do mercado Então Tem alguns produtos que estão surgindo Que são substituto E aí eu liguei Conectei ele aqui Ele já vem pressurizado E aí é daquele mesmo jeito Você tem que virar ele de cabeça para baixo Vira ele de cabeça para baixo E aí eu vou abrir E vou deixar Ele entrar no sistema E aí depois eu vou Empurrar esse produto Com o nitrogênio E aí ele vai sair pelo outro lado aqui Por esse tubo E aí eu ponho o balde E vou recolhendo O produto Até que ele venha E saia limpinho Sem nenhuma sujeira Eu virei ele de cabeça para baixo aqui Para entrar em líquido E Aí ele entrou por um lado E voltou Pelo outro Aí ele já veio Já foi Eu vi que a linha está cheia Agora eu vou pressurizar ele com Nitrogênio Para poder estar saindo O restante do produto A tubulação já está cheia de produto Aí eu conectei a mangueira aqui no Regulador de pressão Abri Ele está cheio aqui 150 Quilo Aí agora aqui eu vou regular A pressão que eu quero que entre no sistema Vou deixar com 100 PSI Está com 100 Agora eu vou Eu vou abrir E o jato que dá Olha que eu abro aqui E dá Um jato Agora eu vou fechar E olha como é que sai o produto Está vendo esse amareladinho Isso aí É o óleo Dentro da tubulação que saiu Aí agora eu vou encher ele novamente com o produto E refazer Todo o procedimento Aí eu coloco Encho de novo o produto Até ele sair de volta Saiu de volta Aí eu fecho E eu vou conectar no Nitrogênio novamente Conecteio Monifold Está fechado aqui a saída Monifold não No regulador de pressão Fechei Agora eu vou Regular aqui no 100 PSI Quero que eu tenha 100 PSI Aqui está fechado Enquanto aqui estiver fechado Não vai sair É Pressão Agora eu vou Soltar aos poucos E ele vai empurrar o produto Olha a diferença Do produto Já não saiu mais sujeira Já está limpinho Eu não vejo nem necessidade De passar a terceira vez Duas vezes Ele já limpou E aí eu deixo passando Nitrogênio um pouco Para tirar todo Todo produto Que possa ter ficado Dentro do sistema Porque se você deixar Esse produto Dentro do sistema Quando o equipamento Funcionar E que esse fluido Entrar Para o compressor Ele vai Quebrar o compressor Por falta de lubrificação Esses produtos Ele tem Ele consegue Comer o óleo Então tem que limpar Bem limpo mesmo Já está limpo Aí agora é só Instalar a condensadora E a evaporadora Eu vou começar Pela condensadora Aqui Depois vou instalar O evaporador Lá dentro E posso instalar Com segurança Que o sistema Está 100% limpo Sem contaminação E com certeza Não vai dar Nenhum tipo de problema No compressor Um detalhe importante Que eu esqueci De falar E de mostrar Ele funciona Muito bem Igual O 141B Só que ele tem Uma coisa Que ele é diferente Ele é um produto Inflamável Então você tem Que tomar cuidado Você não pode Estar usando ele Mexer com fogo Coisa do tipo Mas ele Ele não Destrói a camada De ozônio Então Por isso Que ele vai Substituir O 141B Evaporador Já instalado Funcionando Gelando O dreno Ficou aquele buraquinho Ali Porque Eles já tinham Quebrado Ali Para adaptar O dreno Do outro equipamento Mas é só fechar E Beleza Para ele funcionando Condensadora Já instalado Funcionando Equipamento Já gelando Eu fiz acabamento Ali com a Fita branca Que estava tudo Ressecado Tentei ser O mais claro Possível Mas se ficou Alguma dúvida Pode deixar Nos comentários Que eu respondo Todo mundo Se você não está Inscrito Dá uma força E já se inscreva No canal Se você gostou Deixe aquele like Para dar aquela força Obrigado pessoal Até mais